E aí E aí pessoal to começando aqui com vocês hoje Queria dizer a vocês que comecei com esse canal novidade pra mim Porque eu não sei muito fazer essas coisas Mas eu vou lá dizer que as coisas ta muito dificil ultimamente Ta muito dificil mesmo É é é Essa semana teve que ir passando rapá Na casa dos colegas meus Pra passar aqui no churrasco rapá Mas a situação ta tão difícil Que eu bati uma foto lá Na situação da defundidade que ta as coisas Eu bati uma foto lá, você tem que ver Os cabas estavam fazendo churrasco com ovo de galinha Não pode fazer churrasco com ovo de galinha, rapaz Churrasco com ovo de galinha É só atenção, você é fazer churrasco no domingo com ovo de galinha Pelo amor de Deus, não dá certo Outra coisa que passou também pela aventura Que nem migalha tem mais em casa para as baratas Não tem mais migalha As baratas não conseguem encontrar mais comida dentro de casa Porque a situação está muito difícil E você sabe o que aconteceu? Eu vou mostrar a você, a barata estava usando deterfone Ela estava usando deterfone E isso mesmo que aconteceu Deterfone Outra coisa que aconteceu, rapaz Essa semana eu estava andando mal pessoal E eu fui no Parca 4, né? Vamos no Parca 4 A gente foi no Parca 4 Muito especial para mim Porque eu nunca tinha andado no Parca 4 Mas aí a gente foi no Parca 4 Quando eu cheguei no Parca 4 lá Eu encontrei o Thor do filme O Thor do filme, sabe o que é o Thor do filme? E aí perguntaram a mim Rapaz, mas você sabe qual é o brinquedo que o Thor mais gosta? E eu no Parca 4 Eu pensei direitinho O Thor Bogã Que merda Que merda, que merda Que merda, que merda Mas aí a gente bateu foto com o Thor Foi uma coisa legal Foi muito bom Aquele dia sensacional E naquele mesmo dia Colocaram duas Guaraná Uma na frente da outra Uma Pepsi e uma Coca-Cola A gente já tinha visto o Thor Já tinha assado churrasco com ovo Assado churrasco com ovo não É churrasco de ovo Errei Aí tu corta né E a gente mais uma vez Aquele raciocínio leve Que esse povo Tô muito bom Muito inteligente Tá tudo lá Aquelas inteligências todas Botamos uma Pepsi E uma Coca-Cola do lado E aí Pedrinho disse a mim Juninho Tu sabe por que a Pepsi Olha só Pestei só na pergunta Que ele fez Tu sabe por que a Pepsi É inteligente E a Coca-Cola é burra? Você tá entendendo? Porque a Pepsi É inteligente E a Coca-Cola é burra Aí ele disse ó Porque a Pepsi estuda E a Coca-Cola Eu vou encerrar por aqui Que tá muito sem graça hoje Muito obrigado a vocês Tô conversando com esse negócio aqui Fala aí pra cá Vocês gostaram do meu cabelo O cabelinho né rapaz Muito bom esse cabelo Paguei 800 reais lá em Erivan Freitas Cabeleleira e Mangabeira Um abraço pra vocês Até o próximo vídeo